Uma base de dados estratégica para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas do Brasil. Esse é o Cadastro Ambiental Rural. Com a situação regularizada por meio do cadastro, o pequeno produtor pode ter acesso a crédito e a programas sociais. Esse mês, o cadastro alcançou a marca de mais de 500 mil registros de propriedades e postes rurais em todo o país. Os proprietários rurais devem informar, por exemplo, o tamanho da propriedade, se existem dentro dela áreas de proteção ambiental e se ela é cortada por estradas ou rios. O programa para fazer o cadastro traz um manual de instruções com o passo a passo para o preenchimento dos formulários. Tem também uma ferramenta que permite desenhar a propriedade. Vamos desenhar um rio, simulado desenho de um rio, um rio de até 10 metros. Assim que identificasse esse rio e ele fazia a linha do rio, o sistema já calcula a sua área de preservação permanente necessária em função da largura do rio. Com o cadastro, o proprietário que está em desacordo com as normas de proteção ambiental pode iniciar o processo de regularização. Com as informações declaradas pelos proprietários, o governo vai conhecer a situação das propriedades rurais e vai poder, por exemplo, planejar ações de conservação e recuperação de áreas degradadas. Por exemplo, na região de Goiás, na região de Cerrado, a propriedade, o posse rural tem que ter 20% de reserva legal. Se eventualmente ele não tem esse percentual mínimo necessário, ele pode recorrer a um programa e oferecer possibilidade de regularização. Ou seja, ele entra numa situação de regularidade ambiental após fazer o cadastro ambiental rural. O cadastro começou a receber registros de produtores rurais em maio deste ano. Até agora foram cadastradas 500 mil propriedades que somam 60 milhões de hectares, o equivalente a 20% de toda a área que deve ser declarada. O prazo vai até maio do ano que vem e o proprietário que não prestar as informações vai ficar impedido de receber qualquer tipo de financiamento agrícola. O programa para fazer a declaração está disponível em www.car.gov.br.